Olha, o concurso da Mega Sena sorteia hoje o maior prêmio do ano, 200 milhões de reais. Soraya Barros, nas informações ao vivo. Soraya, se eu ganhasse 200 milhões de reais, eu continuo trabalhando, fico quietinho, não falo pra ninguém. E você? Olha, Cid, eu também, mas eu vou aproveitar pra fazer uma viagem, uma boa viagem aí. Porque, vamos parar pra pensar um pouquinho, é muito dinheiro. Dá pra realizar muitos sonhos. E sabe que até a própria Caixa Econômica Federal fez um cálculo em relação aos investimentos. Por exemplo, se a pessoa desejar viver de renda, ela pode deixar o dinheiro na poupança, dá cerca de 1 milhão e 400 mil reais por mês. E se ela preferir investir, por exemplo, num CDB ou então na taxa Selic, pode chegar a quase 2 milhões de reais de rendimento por mês. Então, é muito dinheiro. Sobre esse assunto e sobre esse grande prêmio, a gente vai conversar agora com o Aldemar Mascarenhas, que é presidente da Federação Nacional dos Lotéricos. A gente percebeu aqui que, apesar do tempo chuvoso, um pouquinho nublado, as pessoas estão vindo para as lotéricas fazer a aposta, né? Até que horas dá pra fazer, então, uma fezinha? Boa tarde, Londrina. Boa tarde, Cid. Olha, as apostas vão se encerrar às 19 horas, tá? Quer dizer, o tempo máximo é esse. E é dinheiro para ninguém botar defeito. 200 milhões, você já falou. Olha, o cara nunca mais vai pensar em ficar passando aquela necessidade de aluguel atrasado ou coisa do tipo, né? Então, a loteria é sempre estimulante, né? E ninguém sabe o dia de ganhar. Isso é que nem morrer. Tem um ditado que diz assim, a sorte é cega e ninguém vê. A vontade de ganhar tira o medo de perder. Então, por isso que a gente trabalha com ânimo, tentando todos os dias extrair o sorriso das pessoas, que é a coisa mais animadora e mais fantástica que tem. E as apostas, né? Quais são as alternativas para os apostadores, para quem deseja levar essa bolada hoje? As apostas começam com apostas mínimas, R$ 4,50 e a aposta máxima, R$ 22.500 e alguma coisa. Essas apostas é de acordo com o bolso de cada apostador. Evidentemente, quando você aposta mais dezenas, você tem mais chance de acertar. E você ganha com quatro, com cinco e com seis. E o que é importante, esse prêmio não acumula, tá? Aliás, ele acumula, é o contrário. Quem não acumula é a mega da virada. Mas é um prêmio muito interessante. Acho que vale a pena as pessoas que gostam de acompanhar o aniversário da família, do filho, da sogra, do sogro, esse pessoal todo. Coloca aqui as datas de aniversário e vai numa casa lotérica e faça a sua aposta. Porque vale a pena, não tenha dúvida. Tem bolão também, aliás, a maior parte das apostas tem sido de bolão? Os bolões já representam mais de 20% do volume apostado em todo o país. E isso tem premiado também muita gente. Por que o bolão? O bolão, você dilui o prêmio. São mais pessoas beneficiadas. Por exemplo, se um ganhar um bolão desse, aí em 10 pessoas, olha quanto que vai dar para cada um. Então, é fantástico. Por isso, eu estou mandando aqui uma lembrancinha para a equipe sua, Cid. Toda a sua equipe aqui, um bolãozinho da Colimas e do Aldemar Mascarenha. Um presente do amigo aqui para vocês aí, que sempre nos prestigiam e nos dão essa oportunidade de poder falar ao público de Londrina sobre as nossas loterias. Isso é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade. Seu Aldemar, e aí? Agora o senhor falou a respeito aqui da Fezinha, já vem uma lembrancinha para a nossa equipe. Eu quero falar com ela. Aqui é pé quente, porque nós já pagamos vários. Pai do céu, esse aqui é o nosso prêmio. É os nossos 200 milhões de reais aqui. Nós estamos aqui há mais de 30 anos e temos pagos muitos prêmios. Isso é realmente uma coisa que nos alegra a continuar tentando pagar mais prêmios ainda pela frente. Espero que seja hoje. Tá certo. Muito obrigada. Olha só, Cid, é a sorte grande, hein? Ainda vem com uma lembrancinha aqui do seu Aldemar. Vou entregar uma para você assim que a gente chegar na TV. Vem, olha, vamos fazer aí, cruzar os dedos, torcer, porque 8 horas tem o sorteio que será transmitido pelo canal do YouTube da Caixa Econômica Federal. Será que vai sair prêmio para a gente? Não, esse é nosso já. Já vamos ganhar aqui. Já agradeço, seu Aldemar. E nós ganhando esse bolão aqui, né? Vamos dar uma quirela lá para ele também, dar uma quantia lá para ele. Já vai ganhar dobrado, viu, seu Aldemar? Muito obrigado aí, viu? Obrigado, Sarai. Até mais.